Música Meninas, sejam todas bem-vindas ao meu canal Cristi Musco Oliveira. Sou professora Cristiana, estarei agora gravando pra vocês, né? A nossa, aliás, dando continuidade nos nossos estudos do volume 4 Métodos Novos da CCB. Vamos lembrar que, agora eu estudo 2, páginas 10 e 11, tá? Eu sempre vou gravar o áudio dos estudos, porque aí as irmãs escutam bem, né? Analisam bem a melodia. Eu acho que é bem mais interessante essa questão das irmãs estarem escutando a melodia, né? Aí, conforme vai ouvindo, vai verificando cada notinha, as pausas e tudo mais. Vamos só falar um pouquinho dela, né? Lembrando que nela já tem a dinâmica, certo? A dinâmica da escrita. E não vou ensinar a dinâmica. A questão da dinâmica é outra parte, tá? A priori aqui, a minha prioridade é passar a melodia, tempos, tudo certinho pras irmãs. Ligadura de valor. Similar. Três acidentes no início da armadura de clave. Ou seja, a mídia maior, 4x4. Inicia no terceiro tempo. Pô, hum, terceiro tempo é a metade do compasso? É. Então, ou seja, da metade do compasso pra frente, ele é anacrúsico. Se ele começasse ali no E3E4E, seria céfalo, mas não começa. Ele começa no terceiro tempo, tá bom? Vamos lá. Segura. Mi, mi. O pé é igual, igual. Olha a pausa, cuidado. Mi, ré. Tem a pausa, certo? Si bemol, essa parte é pausa. Vamos olhar aqui no terceiro. Ó, vamos olhar esse daqui. Aqui a colcheia vai andar mais rápido. Mas por que que vai andar mais rápido? Esse compasso eu corro? Não, não vai correr. Esse compasso por ser colcheia, são mais notas dentro do mesmo compasso, do mesmo tempo anteriormente, tá? Respiração. Cuidado com a respiração. Tem que fazer. Não vão esquecer e querer emendar tudo, não. Tudo bem? Aqui, pouco rau. Cuidado. Fá, fá. Fá, fá, fá. Mi, ré, doce. Pausa. Sol, sol, sol. Cuidado. Cuidado. Olha aqui, ligadura de valor. Segunda página. Segunda página. Não é ela inteira, né? Graças a Deus. Temos aqui, ligadura de valor. Lá com olá. Pausa. Lá, B4. Cuidado com o Lá, B4. Porque fica um som meio estranho. Mas é bonito. Mas é bonito. Tem um outro lá, B4, que eu não comentei. Aqui, ó. Com a passagem de dedo. Quarto dedo no sol com o dedão no Lá. E o Lá é o quê? B4, tá? É proposital ali. Então, prestem bastante atenção nisso. Cuidado aqui com a mudança de altura. Aqui é mais grave, aqui é mais agudo, tá? Vamos escutar como vai ficar as duas mãos? Ó. Pausa. Segundo sistema. Olha a passagem de dedo. Do, Mi, Do, Lá, Si. Pausa. Mi, Mi. Ó, esquerda. TIT, 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 TIT. Opa! Quase, hein? Fa, Mi, Ré, Do, Si. Som, som, som. Respirou. Segunda página. pausa, 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 pausa. Então, as irmãs perceberam que, ao mesmo tempo que ela é bonita, ela é detalhada, né? Vários estudos dos métodos novos, essa foi a preocupação. Detalhar a dinâmica, detalhar o nome de notas, né? Detalhar a passagem de dedo, substituição de dedo, troca de dedilhado, mudança, enfim, tudo. Então, quando as irmãs forem tocar, observem bem isso, tá? Vamos fazer, então, a mão direita. Respira, então, ó, dedo quarto no sol. Fá, mi, fá. Respira. Ó, tô com o dedo dois no mi, vou respirar e vou escorregar, vou vir pra cá. Mas eu não vou fazer isso aqui, porque tem uma respiração. Então, eu estou quatro. Fá, mi, fá. Respira. Eu já respirei com o dedo errado, de novo. Fá, mi, fá, sol, mi. É fá. Mi, sol. Troco. Ó, tô aqui, ó o que eu vou fazer. Tá vendo? Sem repetir o si. Então, de novo. Fá, mi, fá, sol, mi. Fá, sol, lá, si. Do, ré, mi, do, si. Pausa. Quarto dedo no sol. Fá, mi, fá, sol. Respira. Ó, passa o dedo. Lá, B, quadro. Aqui não é o dedinho, é o dedão. Do, mi, dó, lá. Lá, B, quadro. Pausa. Agora, dedo três no mi. Então, na realidade, quando eu estou aqui, ó. Já venho com o dedo três no mi. Não precisa mudar lá no terceiro sistema. Então, segundo sistema no finalzinho. E já entra no terceiro, tá? Tá? Pausa. Fá, mi, fá, sol. Igualzinho o primeiro sistema. Agora, aqui muda. Mi e lá. Mi é bemol, lá é B quadro. Fá e lá bemol. Só um quarto dedo. Sol, mi, bemol. Oitavo abaixo. Entendeu como vai ficar? De novo. Ó. Opa. Aqui, troca o dedo. Pausa. Faça o dedo. Pausa. Troca o dedo de lado na mão direita. Dedo três no mi. Respira. Respira. Eu não seguro. Eu quero segurar não sei por quê. Eu não seguro. Eu não seguro. Tenho uma pegadinha nessa música. Observe bem esse compasso. Certo? Observe bem. Aqui tem nota, não tem? Agora, eu vou afastar um pouquinho só, que é o mesmo, tá? Esse daqui é o mesmo desse. É exatamente igual. O que muda um do outro? Um tem pausa e esse não. Então, aqui vai ficar isso aqui. Agora, aqui não. Ó. Então, bate da esquerda, ó. Esse não. Junto. Esse desencontra. Então, eu tô aqui. Estou no mi bemol no pé, certo? Vou fazer isso aqui, ó. Esse não. Ó. Tá vendo? É o pé com o, a mão direita. Cuidado com essa pegadinha. Isso é, uma pegadinha clara. Tá bom? Vamos pra mão esquerda. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lembrar. Si bemol. Mi si. Segura o mi, faz o lá. Segura o lá. O mi, faz o sol. Pausa. Ó. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e 4, e 1. Ó. Mi. Põe o dedo 4 no sol. O dedo 3 vai estar no lá. Quando ele volta, ele não volta pro dedo 3 no lá. Volta pro dedo 2. Pra que o dedo 3 cair no sol? Então, seria isso aqui. Não. Sem fazer o mi, que é o baixo, ó. Abre. Substitui. Eu tô aqui, ó. Agora, eu vou acrescentar o mi do baixo. Vai ficar dessa forma. Pausa. Entendeu? Mi, sol, lá, si, do. Na volta, muda o dedilhado. Mi, si, ré e si. Dodô. Pausa, pausa. Fá e mi bemol. Si bemol e ré. Fá, mi. Tá vendo? Quatro, um, dois, três, quatro, um. Pausa. Sol, si, lá, si. Então, é bemol. Sol, si. Por que que eu tô usando? Tô tocando mais rápido. Porque eu quero? Não, porque é cocheia. Então, é. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pé. É aquela parte da pegadinha. Pé. Na primeira vez, é isso aqui. Vocês lembram? E na segunda folha? Tá fazendo pé esquerda. Não segura nada. Você vai trabalhar como se você trabalhasse só o tenor. Bê. Pausa. Fá, dó. Repete. Pausa. Ré, si. Ré, si. Pausa. Mi, si. Dois, e cinco. Lá, bemol e dó. Trocou. O que que trocou aqui? O dedo de lado, tá? Um, dois, três, quatro. Ó. Vai fazer essa abertura. Não esquece. Um, dois, três, quatro. Mi, sol, com o dedo do, dedão e dedo três. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois. Então, vai ficar dessa forma. Pausa. 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 Três e cinco. Pausa. Pausa. Ah, a esquerda segura, ó. Ré, si. Repete. Pausa. 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 Venho pra cá. A minha esquerda, direita, ruda. A esquerda, não. Tô aqui, ó. Eu já queria descer, perceberam? Pausa. Porque não tô mágico. Porque a gente tá aqui, a gente quer fazer o quê? As duas mãos irem juntas. E não tem isso. Então, é isso aqui. Pausa. 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 Ok? Velocidade mínima é isso aqui mesmo. Pausa. 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 Vai sair um pouquinho fora do metrônomo, tá? É normal. Ou eu desligo o metrônomo, eu toco. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Pausa. 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 Ok? Vamos ver com as duas mãos? Ó. Ó. Amém. Aqui que pega, hein? Adivinha do que eu tava esquecendo? Pedaleira. Né? Esqueci conhecendo a pedaleira para as irmãs. Lembrando que o som vai vibrar um pouquinho onde eu tô. É normal, tá? Por quê? Porque tá alto, a intenção é deixar super mega alto o pedal para que vocês todos se escutem, tá? Então, ó. É. Mi. Repete o Mi. Mi. Segura o Mi. Repete o Mi. Mi de novo. Ré. Dó. Lá é o Fá, perdão. Fá. Pausa. Mi. Essa parte do... Entendeu? Peno faz. Fá. 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 Aí começa de novo. Aí começa de novo. Então, cuidado. Lá no início. No primeiro sistema é isso aqui, ó. Segura o Mi. Não vou repetir. Agora repete. Mi. Segura. E no último sistema da primeira folha, para o começo da segunda. Repete o Mi. Então, esse Mi. Lá no primeiro sistema não tem, é. Lá no último da primeira folha, repete o Mi. Mais um. Mais um. Agora aqui, ó. Solto. Ó. E lá na primeira folha, no primeiro sistema, como que tá? Segura o Mi, ó. No primeiro compasso da segunda folha, como que tá? Ó. Um. Dois. Tá vendo? A esquerda não entra junto. Por quê? Na primeira. Na segunda. Na segunda. Ok? Continuando. Segundo compasso da segunda folha. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Lá bemol. Lá. Si. Mi. Pausa. 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 Ok? E o som da mão esquerda com o pedal. Opa. Mi. Mi. Agora repete. Um. Três. Quatro. Pausa. Mi de novo. Ré. Do. Dois. Três. Fá. Si bemol. Vai pro Fá. Si. Tá? Vamos lá pro último sistema. Segundo compasso. Agora o terceiro. Repete o Mi. Repete o Mi. Última folha. Ó. Então, vou pegar de novo. Pausa. Três. Quatro. Dois. Dois. Tá? Então, tem umas pegadinhas desse naipe na pedaleira do estudo dois. Então, tomar bastante cuidado com ela, tá? Como eu falei. O terceiro sistema não tem pedaleira e até a metade do último sistema. A pedaleira deste compasso é diferente desse. A pedaleira e a mão esquerda desse é diferente desse. Essa que é a pegadinha, tá? E eu, claro, não vou pedir. Aliás, pedir. Lógico que eu vou pedir. Com certeza é ruim que eu vou esquecer, viu? Curtam, gente. No final do vídeo, se vocês estão gostando da aula, bora lá curtir. Chuvas de like. Comentem. Compartilhem. Divulguem. Divulguem o meu canal. Para que muitas pessoas que ainda não me conhecem, não têm acesso ou, né? Nunca ouviu falar do Cristi Músico Oliveira. Compartilhem com eles. Para eles verem o que é o meu canal, né? Aquilo que eu estou tentando ensinar e mostrar para todas vocês. E, como eu falei, esse ano tem bastante novidade. Farei um curso dos métodos novos. Num preço bom, que ainda não posso falar, tá? Mas, quando eu falo que é bom, porque é bom. Não é aquele preço mais ou menos. Ah, vai falar que é bom, mas é caro. Não, gente. Vai valer a pena. E é, se trata dos novos métodos, que é o que todo mundo, né? O tão esperado para se aprender. Tá bom? Bom estudo. Até o próximo vídeo.